Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jada Peste, vai começar mais uma... A Paga da Leste! Calera boss, então levanta a sua mão, a partir daqui eu vou... Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão... Levanta a sua mão, eu tô vendo... DJ Paul, você vai ser Tatiana brava que eu sei, né? Já... Levanta a mão, não cansa não, hein? E aí menor, levanta a mão, você também... Ou, 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 ou... Mais ou menos assim, ó... Mate esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap De novo, de novo, de novo, ó, mata esse cara no trap Ou pode ser novo trap Mata esse cara no trap Mas esse cara no trap eu tenho flow, sei que você não tem, tudo bem Argumento cê pode até ter, pode vir, que o Cauê também tem pra trocar, então nós vamos além Esse é o vingão que cola aqui na leste, sinceramente eu sou capa da festa, ajuda o sangue em si Hoje você cola como um convidado, mas quantinha tinha 10 na bateria, cê não colava aqui Mas tá tudo bem, talvez tudo fala disso, só tô levando como um ataque no compromisso Se quiser responder tá suave, mas quem quiser passar essa taxa não, eu não bato a nave Mano, eu posso até travar quando eu tô com o mic na mão, porque faz tempo que eu não faço isso E juro que isso daqui é meu freestyle real, é, verdadeiro e muito obscuro É louco, bicho Ele falou que é obscuro, vai deixar, cachorro É isso, na leste, vai acabar aí, por gentileza, velho Muito obrigado, hein Esse bicho é muito barro, tio Ah, eu não conheço, mas deve ser bom Exclusivo Exclusivo DJ Pau Uou, 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 uou. É só lu. Bora, bora. Uou, 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 uou. Vai matar ou vai morrer? Morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer. Quero ver, quero ver. Sander! E o que vai escorrer? Sander! Ei, ei, vamo. Vamos lá, vamos lá Pode pavô atacar, sinceramente, qual ataque eu vou responder Ele é tão bosta na hora dele atacar Que dá duas opções pra eu excluir achar você Vou responder um ataque, vou responder outro ataque Vou responder uma rima, eu vou ter uma decorada No fim das contas você nada com a porcaria Eu vou ficar quieto e não vou responder nada Então me faça um favor Sabe que agora você rimando é um horror Depois que ele cola quer falar que vem primeiro Quando a batalha aparece os caras geral quer pagar de justiceiro Que porra é essa aí? Eu já sou esperto Sinceramente, acerto o tiro no clio certo Tipo, o que se tira o certo Engraçado que eu também não te vi É o que cê mora aqui perto Jogou no bigode que ele nem tem, mano Barulho que gostou das rimas do... Auee Barulho que gostou das rimas do Big Mike E quem vai com a zero e quem terminou? Começa! Não é de quem fala, se tem que lá pra pra mais, por favor Só tem de outra opção, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Abre mão da toque pra não ter resposta É o mesmo peso que eu tiro e virar as costas Mas tudo bem, se você tá correndo desse jeito Eu acho que você apanha porque gosta Amigo, eu não venho, eu venho de longe Tive iniciativa, já ganhei na seletiva A Leste me faz viva Só que da minha vida o que eu faço Se eu venho ou não, eu não te demoro a justificativa Não sei, qual é desses cara que pensa Que é meu pai, minha mina, minha mulher Eu não sei o que você é Satisfação, você não tem Insatisfação, você é Zé Maluco, eu não devo satisfação pra ninguém Se eu falo aqui, eu tô falo na Zona Oeste Se eu tô na Leste O importante é que eu tô na batalha que eu for Fazendo uma rima que preste Fui no Arena do Flow Batalho na aldeia, na quadra ou até no terminal Engraçado que você sabe tudo Você mapeia minha vida ou só na rede social? E aí, parça, você está o que? Vem de olhar Banda a mão pra cima aí, senão tá aqui Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Eu quero o que? Eu quero o que? Eu quero o que? No que vai escorrer? Blá, 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 trutão Só te ataquei Sabe por que? Que mana que montou tua coto com o alveio? Tio, sinceramente agora cê tá ferrado Ligão, cê vai ter que você pra mim eu sei que lado Te ataquei, cê ficou fudo, trutão Cê é o mané, falei que tava te atacando Cê responde se quiser Calma, mano É um contra o outro sem deixar brecha Sabe por que? Fazendo free, tô igual parecha É um triste tiro certo Pra mim você é o arrombado Só que eu vim, tinha prado Cê atirou no alferrado Tio, zão Então, quem vem pagar de lock? Sabe por que? Fazendo free, eu mato papadok Click bike, drag no free Sabe que eu te mato Cê acha que é bom? No freestyle retrato Sente todas as batalhas que cê cola O meu aliado Na aldeia, na aldeia, no clube Batalhando cê ganhou roubado Isso, mano Ooooo! 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 Tá bom, aí o ritmo Vamos aí pra votação Barulho, quem gostou das simas do pique em maique? Ooooo! Barulho, quem gostou das simas do cão, ei? Ooooo! Ooooo! Da hora cachorra, sabe o papadok aí Mandei no som do Rap Box Aee! Meu terceiro parai que estima a ponte Ei, família Perdera uma chave Por que hoje é dia de perder as coisas Empilão, então é alguém que a gente já sabe que usa o teu presente. Pode parar, quem começa aí das ideias? Tira aí e pô, para aí. Cinco aí, hein, parceiro. Começa, Cauê. Parça, você vai ter quatro versos, depois três de dois. Morou? Pra amassar. É pra amassar, tio. E aí, DJ Paul? Foi geral, mão pra cima, que é terceiro round. Sem maldade. Semifinal, tio. Bataca da Lett. Itaquera, oito anos. Estou chegando, meus temas desconhecidas. Só tem duas opções, qual que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar. Demorou, 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 demorou. Ei, disse que nunca me viu aqui, só que eu tô aqui de cota. Cê acha que é bom rimando, eu tô igual sabota. Sabe por que no freque nós se soltos? Eu tava no fone, mas eu tô com o microfone, o pesadelo tá de volta. Tio Paul? Cê sabe que eu tô aqui desde os dias, fazendo cristal e sem hipotresia. Sabe por quê? Pra mim você é um caralha. Depois que você é raibola na aldeia, cê não coronha é uma batalha de um zão. Isso não é da sua conta, não vem pagar de mim se me afronta. É o meu pesadelo e tá aqui com outro dia. Prazer, pesadelo, acordei enquanto cê dormia. Então, presta toda a atenção, porque esse cara só vem reclamar de uma panela. Igual o cara que toma fora de mina no baile, não consegue comecer e coloca com panela. Eu era um pesadelo. Ei, 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 ei. Eu era um pesadelo, só que o bigon acordou. Sabe por que fazendo free eu falo a verdade? Ainda bem que se acordou que no sonho eu não te mato. Então, o zão abre o olho e volta pra realidade. Tio! A realidade é cruel, eu represento tudo isso no papel. E a realidade é viver rua. Só não me cobra isso porque a minha é diferente da sua. Com certeza, na moral, cê toma corre. É diferente da minha, mas nós somos o mesmo corre. Cusão, cê tá ligado? Eu vou além o corre que cê fez pra chegar aqui. Eu também fiz também. Eu sei, por isso que eu não tô desmerecendo. Essa é a ideia que eu não tô exercendo. A gente corre junto, de ideia de quebrada. Mas tem quem corre sozinho e quem corre de mão dada. Quem corre de mão dada? Só que cê é um cuzão, cê corre de mão dada. Com o irmão, cê é um bobão. Sabe por que no free eu chego aqui nessa revolta? Que adianta dar de bondade se quando precisa cê solta. Ei! Se quando precisa, cê solta. Mas quando precisa rimar, eu boto o like em brasa. Eu sei que nesta pula nem todo mundo é irmão. E se eu solto a mão, é só do lado de quem atrasa. Olha a presa desse cara sinceramente na pista. Todo mundo é irmão, vai do seu ponto de vista. Tiozão, cê tá ligado que eu chego no free? Eu sou irmão de quem gosta de mim e que faz um free. Você é surdo que é um dicionário ou você é um otário? Porque cê me respondeu num ataque que eu dei ao contrário. E não, é fácil você não fazer freestyle. Respondeu a planta e suou e dizer que é punchline. Caralho, que punchline. Paradis, nem escloso. Só respondi o que cê falou. Três atores, já era um quilombo. Tiozão, cê tá ligado que eu vou além. É a ideologia que cê tem nessa debata que eu tenho também. Parulho pra esse round. Foi muito legal, certo? Gostei sim, a gente. Só que o barulho tá um sol, tá roubando abraços aqui, mano. Pode ir agora? Pronto, pode. Já se abraçaram? Respiraram? Parulho quem gostou das imas do Cauê. Parulho quem gostou das imas do... Desculpa. Não, agora eu não. Desculpa. Parulho quem gostou das imas do Big Mike. Quem passou? Vem pra mim, eu sou. Big Mike para a próxima fase, família. Parulho quem gostou das imas do Big Mike. Sem maldade. Tá oi, tá a hora, hein, mano. Beisado.